É sair dessa matriz que é imposta pela sociedade, essa falsa, como eu disse para vocês, essa falsa ideologia, moralidade cristã, que é perdoada. Nós já nascemos dentro dessa falsa moralidade. E aí, com o tempo, quando você adentra o culto, aí você vai como se estivesse tirando as veias dos olhos, você vai começando a enxergar, se aprofundar, e entender o caminho da quimbanda. É isso. Quimbanda é força, é poder. É isso aí, mestre. É isso aí. E antes que as pessoas julgarem, antes que as pessoas julgarem, tem que conhecer, né? Antes de julgar, antes de falar mal, tem que conhecer a quimbanda, a verdadeira quimbanda, né? É isso. Tudo eu faço das palavras que eu uso. Os médicos, minhas palavras também. Sim, é... Não podemos esquecer também de um detalhe muito bom também, que as pessoas não entendem, né? Hoje as pessoas confundem e misturam tudo. Eu vejo pessoas perguntar pra mim, é... É, Malik, mas é... Como que faz ali o padê, o padê, o churro? Eu falo assim, não, meu irmão. Meu irmão, dentro da quimbanda, a gente... A gente entende como o prato de churro, né? E é uma alquimia. Você começa a entender ali que o... Que aquela carne que é colocada ali pro churro, aquela pimenta ou aquela cebola, né? Conforme o fundamento da tradição, aqui dali não é pro rexu chegar e comer e tal. Não, não, não. É alquimia. Então, entendem... Que é quebrar os bilhões, né? É isso. Esse é o entendimento aqui em banda. Quebrar os bilhões. E outra, você tá se tornando um alquimista. Você começa a entender o que é alquimia. Além de você entender toda a sua ancestralidade, todo o culto a ixu, a pandogira, você também começa a entender que você está num caminho de feitiçaria, de alquimia. Então, é bem diferente. É bem profundo. É mais profundo do que as pessoas entendem. Do que as pessoas pensam que é. É só pisando no terreiro, é só lavando ao vidá, né? Que a pessoa vai conseguir entender. Começando firmando uma vela, e aí a pessoa vai ter o entendimento. Aí a pessoa vai entender o que é o caminho da Qibana. Que é bem mais profundo. É isso. Com certeza. O que é que é que é o conhecimento? Obrigado.